Música Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, apresentamos boas-vindas a todos que participam e compartilham este momento especial e significativo. Em respeito a esta solenidade, solicitamos a gentileza de não utilizarem, dentro deste auditório, apitos, buzinas, confetes, balões, faixas e similares, evitando assim possíveis constrangimentos. Agradecemos a presença dos gestores da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professores, alunos, familiares, amigos e funcionários. Aproveitamos este momento para agradecer o apoio de todos os setores desta Universidade, que tornaram possível a realização deste evento. Neste instante, com muita honra, iniciamos a solenidade de colação de grau da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, recebendo em pé os concluintes... De pé? Recebendo os concluintes de Ciências Econômicas. Obrigado. 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 Os alunos da Faculdade de Ciências Contábeis, Acorda. Ocolour de Cabeis передámos E aí 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 Podem se assentar Convidamos a professora doutora Brenda Carranza, da Pastoral Universitária, para conduzir a mensagem religiosa. E aí E aí E aí Nós te agradecemos porque tu és o Senhor nosso Deus e o Deus de nossos pais. Nós te agradecemos por nossa vida. E aí 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 Qual? Pode falar baixinho, eu tento escutar. Dedicação. Dedicação. Dedicação é um termo forte. Dedicação precisa tenacidade, perseverança, disciplina, não desistir apesar de tudo e contra tudo. Se dedicação condensa os momentos que vocês passaram em esta universidade, que outra palavra brotaria do coração? Que quando vocês pensam em sua época universitária, se abre um sorriso. Projetemos-nos daqui a 20 anos. Qual que vocês acham que seria um sentimento que brotaria? Fora das sextas-feiras à noite, depois de 10h20 da noite. Qual outra palavra brotaria? Que sentimento vocês acham que viria à memória do coração de vocês? Gratidão. 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 Gratidão é nosso salmo, gratidão é nossa oração. Gratidão porque o tempo passa e não volta mais. Não é mesmo? Não volta. Ele é um trem que passa e não volta. E aqui na frente, qual que seria a palavra? O sentimento que brotaria? Uma voz masculina. Que sentimento que brotaria? Orgulho. O orgulho é uma turbina em nosso éxito profissional. E ele tem como princípio a honra. E só se honra em aquilo que se acredita. E só se honra e se sente orgulho no fruto de nossas mãos. Orgulho não é compatível com corrupção. São exatamente os extremos. Orgulho que vocês possam transmitir gratidão, dedicação e orgulho às gerações futuras que estão nas mãos de vocês. E não necessariamente são filhos. Podem ser subordinados. Aliás, é a tarefa das universidades. Criar uma inteligência que possa colaborar em um sistema produtivo lá onde você se localize. Não é? E disso vocês sabem muito bem. Qual é o ponto da produtividade? Demos graças a Deus e no céu, que é o lugar onde vocês se dedicaram, que é a quem vocês têm gratidão e esperemos que vocês tenham orgulho desta casa da qual vocês saem. E volto a repetir, voltem aqui conosco para nos substituir muito melhor e pelas exigências de trabalho universitário muito mais capacitados. com mestrado, doutorado, podoutorado, internacionalização e tudo isso que nossa pró-reitora de pesquisa sabe que é fundamental e que está aqui entre nós. Vamos então agradecer, sim. Agradecemos a nossos professores o carinho especial que vocês dedicaram. Agradecemos em nossos professores, a todos os professores que não estão aqui e do qual garanto que alguém tem uma lembrança especial. E pode ser que não esteja mais nem na universidade e tenho certeza que tem alguém que já não está entre nós e que passaram vocês pelas mãos dele. agradecemos então com um coração blando com um coração que em este momento traz a experiência de condensar estes anos de trabalho de dedicação que geraram gratidão e em um futuro será o orgulho. Peço por gentileza que fiquem em pé os pais que estejam aqui entre nós. Vocês reconhecem os seus filhos e o esforço que isto representa. É ou não é? Este momento leva muitas marcas muitas de esforço, de sacrifício de dedicação de gratidão e agora orgulho. Tem entre nós a voz destes formandos e destas formandas? Por favor, fiquem em pé. A Bíblia, ela valoriza muito a experiência dos ancestrais e diz que se nós não somos gratos ao passado nós não somos bem-nascidos. Isso significa não reconhecemos que temos uma história. pode entre nós também ter padrinhos e madrinhas que são corresponsáveis e são cororgulhosos deste momento. Demos graças a Deus por todo este esforço. Esposos e esposas aqui entre nós, companheiros de caminhada, vocês que acompanham esta experiência de formação e apostam que isto dará certo para consolidar esta relação. Peço para nossos professores e gestores e gestores representantes aqui de todo o corpo docente que por gentileza fiquem em pé. Somos colegas e sabemos que isto não é fruto das nossas mãos. Não é um fruto solitário e sozinho. É fruto coletivo. Ninguém pode sentir orgulho do bem porque o bem é histórico e isso significa é produto coletivo. A gente faz com outros. Vocês, como economistas, sabem muito bem disso. Peço aos professores e a todos os que nos acompanham em pé que abençoemos a esta turma que se está formando. A bênção é um ritual cristão, judaico e em todas as religiões do mundo existe um momento de abençoar, um momento de dar energia, um momento que fica para ter gratidão, um momento para agradecer, para sentir que somos a presença de Deus em este mundo e que nos realizamos como pessoas. vamos acompanhar a vocês por este momento e em este momento e queremos abençoar vocês. No antigo testamento se fazia de joelhos e se untava a cabeça com aceite. Isso vai ficar meio complicado aqui. Então, o único que eu vou pedir para vocês é abaixarem a cabeça e atirar todas as fotografias a vida se por haver. Agora é o momento de recolher os sentidos. E como se recolhem os sentidos? Fechando a janela que nos coloca em contato com o mundo. Isto é os olhos. Fechem os olhos e agradeçamos a Deus por este momento. E peço por gentileza que todos estendam seu braço em direção à cabeça de nossos formandos. Sintam estas cabeças, sintam estes corpos vibrantes e jovens que aguardam por uma palavra que os acompanhe. Por gentileza repitam atrás de mim. Que o vento sopre levemente em suas costas e refresque o teu espírito. Que o sol brilhe morno e suave em sua face. e ilumine teu coração. Que a chuva caia de mansinho em teus campos. E suas gotas molhem suavemente o teu rosto. Que os deserdados desta terra encontrem em ti consolo. que as tarefas do dia a dia façam de você uma pessoa de bem. Que a estrada se abra a sua frente. E que o bom Deus envolva você no manto de seu amor e te guarde em as palmas de suas mãos. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Convidamos para compor a mesa de honra desta sessão solene de outorga de grau a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação professora doutora Alessandra Borim Nogueira representando o magnífico reitor professor doutor Germano Rigasi Jr. O diretor adjunto do Centro de Economia e Administração professor mestre Adalto Roberto Ribeiro O diretor da Faculdade de Ciências Contábeis professor mestre José Vicente de Souza Filho O diretor da Faculdade de Ciências Econômicas professor doutor Isaías de Carvalho Borges Aplausos Passamos a palavra à pró-reitora de pesquisa e pós-graduação professora doutora Alessandra Borim Nogueira para a abertura oficial da sessão solene de outorga de grau Boa noite a todos Boa noite, caros formandos Declaro aberta a sessão solene de colação de grau do Centro de Economia e Administração da Pontifícia Universidade Católica de Campinas Convido a todos os presentes em posição de respeito a cantarem o hino nacional brasileiro e na sequência o hino da PUC Campinas Aplausos 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 Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói comprado retumbante O sol da liberdade em raios fúlgidos Brindou o céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, colatada, salve, salve Brasil, sonho intenso, raio vívido De amor e de amor e esperança A terra desce Se em teu famoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza Respeito Respeito, esporte, impávio e do colo azul E o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorada Entre outras minhas do Brasil A pátria amada Dos filhos desse sol As meninas gentis A trombada Dos filhos do Brasil Oitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Vão por as obras e o florão da América Luminando ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus desenhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amor Ó pátria amada, ó lá, pátria, salve, salve Brasil de amor eterno, seja assim O lábaro que ostentas estrelado E me diga o verde lourão desta flor Aos no futuro e glória no passado Mas se erres da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras minhas, por Brasil, a própria amada Dos filhos do seu Brasil Entre outras minhas, por Brasil, a própria amada Dos filhos do seu Brasil Mãe o sol da verdade é a minha amada Mãe o sol da verdade é a minha amada Fugindo, no convite glorioso de luz Ó machemos, que o tempo é tão lindo Tô ao sol a verdade a Jesus Fez o rastro da glória estudantes Com o enlevo no hino de amor Vamos todos alegres a partir, em revolta as regiões do fulgor, destraudar, destraudar, destraudar a juventude, o ventão que nos chama a beber. Brilha a ciência adorando a virtude, brilha a fé aos clarões do saber, destraudar, destraudar a juventude, o ventão que nos chama a beber. Brilha a fé aos clarões do saber, destraudar, destraudar a juventude, o ventão que nos chama a beber. Brilha a fé aos clarões do saber. Brilha a fé aos clarões do saber. Brilha a fé aos clarões do saber, destraudar, 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 destraudar. Boa noite a todos novamente Então eu venho representando O professor Germano O nosso magnífico reitor E ele pediu que eu transmitisse a vocês Um abraço fraterno Nesse dia Nessa cerimônia que é tão importante Para a vida de vocês E dos seus familiares Cumprimento a mesa Dos meus amigos Professor Adalto Roberto Ribeiro Diretor adjunto Do Centro de Ciências Econômicas e Administração Professor José Vicente de Souza Filho Diretor da Faculdade de Ciências Contábeis E professor Isaías de Carvalho Borges Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas Cumprimento também os professores aqui presentes Entusiastas, impulsionadores E guias da formação Dos alunos dessas faculdades Saúdo com alegria Os nossos formandos Que hoje obtêm os graus De graduação Conquista pela qual Trabalharam muito Nos últimos anos Cumprimento e saúdo Os senhores pais E familiares Os formandos Que nos honraram Com sua confiança Ao longo da formação De seus filhos E hoje muito nos alegram Com a sua presença O apoio dos pais Cônjuges e familiares É fundamental Para o avanço Na vida de estudos Por isso A conquista desses formandos É também Vossa conquista A cerimônia de hoje É o ato oficial De colação de grau Por ele A universidade Outorga O grau Ao formando Diante dos resultados Acadêmicos Obtidos E mediante O juramento De exercício Ético e legal Da profissão O diploma Que oportunamente Receberão É o documento De reconhecimento Legal e público Que certifica Que o graduado Concluiu com sucesso A formação universitária E se tornou Um profissional De nível superior Em sua área De conhecimento Podendo exercer Plenamente Sua profissão A missão Institucional Da PUC Campinas É a formação Integral Dos estudantes Simplificadamente Podemos dizer Que a formação Universitária Possui três dimensões A formação Científica A formação Profissional E a formação Humana A formação Científica Não é apenas A aquisição Das informações De cada área Pois essas Se desatualizam Logo Formação Científica É o desenvolvimento Do espírito Científico A vontade E a capacidade De utilizar A ciência E seus métodos Para conhecer O mundo A sociedade O ser humano E a vida Tornando-se capaz De construir Conhecimentos E não apenas Aplicados A formação Profissional Dá ao estudante Muito mais Que o ganha-pão Proporciona Conhecimentos E competências Que lhes permite Atender As necessidades Específicas Da sociedade E assim Melhorar a vida Da comunidade E dos indivíduos A formação Humana Ofertada A partir Dos valores Ético-cristãos É dever Irrenunciável Dessa universidade Pois contribui Para a formação Integral Da pessoa Humana E promove O diálogo Entre a fé E a razão Com vistas A construção De uma sociedade Mais justa E solidária Esse é o sentido Acadêmico Dessa cerimônia Ao qual Se juntam Os sentidos Da alegria Pela conquista Alcançada E da esperança De um futuro Brilhante E feliz Por isso É com alegria E satisfação Que daremos início Aos trabalhos Dessa noite Muito obrigada Aplausos 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 Andreus Reino Souza Para a leitura Do juramento De ciências econômicas Que os formandos Acompanham Em pé Com o braço direito Erguido à frente Perante Deus E a sociedade A faculdade E a família Juro Fazer de minha profissão De economista Um instrumento Não de valorização Pessoal Mas sim Utilizá-lo para a promoção Do bem-estar E progresso social E econômico De meu povo E minha nação Procurando sempre Tentar solucionar De forma racional E humana Nossos problemas Nesse setor Deus Que lhes inspirou Esse elevado propósito Os ajude A exercer Sua profissão Conforme Seu juramento Peço a todos Uma salva de palmas Convidamos A graduanda Cristina Regina Moreira Gomes Para a leitura Do juramento De ciências contábeis Que os formandos Acompanham em pé Com o braço direito Erguido à frente Ao receber O grau de bacharel Em ciências contábeis Juro Perante Deus E a sociedade Exercer minha profissão Com dedicação Responsabilidade E competência Com dedicação Responsabilidade Respeitando as normas Profissionais E éticas Juro tudo fazer Quanto permitam Minhas forças Pela formação E promoção Das pessoas Pelo bom nome Desta universidade E pela grandeza E prosperidade Do Brasil Deus que lhes inspirou Esse elevado propósito Os ajude a exercer Sua profissão Conforme seu juramento Peço a todos Uma salva de palmas Chamamos a frente Da mesa diretiva O graduando Andrios Reino Souza Para a outorga De grau Do curso De ciências econômicas Os concluintes Deste curso Acompanham em pé Eu Professora doutora Alessandra Borim Nogueira Pró-reitora de pesquisa E pós-graduação Da Pontifícia Universidade Católica De Campinas Por delegação Do magnífico reitor E nos termos Da legislação Em vigor Confiro A você E aos formandos Deste curso Aqui presentes O grau De bachareis Em ciências econômicas Para o exercício Pleno De sua profissão Meus parabéns Aplausos Aplausos Chamamos a frente Da mesa diretiva A graduanda Cristina Regina Moreira Gomes Para a outorga De grau Do curso De ciências contábeis Os concluintes Deste curso Acompanham em pé Eu Professora doutora Alessandra Borim Nogueira Pró-reitora de pesquisa E pós-graduação Da Pontifícia Universidade Católica De Campinas Por delegação Do magnífico reitor E nos termos Da legislação Em vigor Confiro A você E aos formandos Desse curso Aqui presentes O grau de bachareis Em ciências contábeis Para o exercício Pleno De sua profissão Meus parabéns Aplausos 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 Neste momento Temos a honra De dar início A entrega dos documentos Aos formandos Desta noite Que recebem simbolicamente O diploma E no canudo O histórico escolar E a certidão De conclusão De curso Convidamos o professor Doutor Isaías de Carvalho Borges Diretor da Faculdade De Ciências Econômicas Para a entrega Abel de Oliveira Ferreira Aplausos Andreus Reino Souza Caian Espolador Caio Cusmano Cristian Siqueira Cunha Graciele Feitosa Silva João Victor Ravazi Ferretti Convidamos o professor Mestre José Vicente De Souza Filho Diretor da Faculdade De Ciências Contábeis Para a entrega Ana Paula Danete Cristina Regina Moreira Gomes Fabrício José Vitor Jaqueline Monte Rossi Larissa Satelos de Godoy Larissa Satelos de Godoy Marcelo Henrique da Silva Barbosa Marcelo Henrique da Silva Barbosa Matheus Santana Ferreira Matheus Santana Ferreira Aplausos Michel Armouk Brasil Gerim Milene de Souza Santos Renata Forni Tainá Cristina da Silva Vitor Moreno Drummond Loveno Drummond Senhoras e senhores, com muitas palmas, saudamos os mais novos formandos pela PUC Campinas. Convidamos a oradora Graciele Feitosa Silva para uma homenagem aos pais e familiares e para uma homenagem aos mestres, funcionários e colegas em nome de ambas as turmas. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todas as autoridades, uma boa noite especial aos formandos do curso de Ciências Contábeis e do curso de Ciências Econômicas. Boa noite aos familiares, amigos e professores aqui presentes. Gostaria de destacar a gratidão de poder estar aqui representando todos os alunos, grandes sonhadores, que agora têm muitas conquistas pela frente. A educação é o sustentáculo no processo de formação e transformação da sociedade. Como já dizem em provérbios, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Ao longo de muito tempo, a educação foi tida com muitos padrões, mas hoje notamos o quão relevante é ter uma formação acadêmica, uma vez que a cada dia o cenário profissional demanda pessoas qualificadas. Uma admirável formação acadêmica e profissional deve ser pautada no cuidado com o ser humano. Assim, devemos sempre observar que de agora em diante existirão pessoas com sentimentos, pessoas que recorrem a nós e ao nosso conhecimento como uma solução de seus problemas. Hoje, nós formando-os, cumprimos mais uma missão, pois este dia é o dia da nossa formatura e temos muito a agradecer. Primeiramente, torna-se mais que necessário agradecer os pais, que foram os nossos primeiros professores, nossos exemplos e nossos pilares. Vocês vieram preparando o caminho desde que nascemos para que esse dia, enfim, chegasse. Vocês se sacrificaram, dedicaram e abdicaram de tempo e de muitos projetos pessoais para que tivéssemos a oportunidade de estudar e de ter uma boa formação, não só profissional, mas também pessoal. Agradecemos a vocês, como agradecemos pela vida que nos deram. Dedicamos este título a vocês. Obrigada a todos os pais que sempre nos apoiaram. Agradecemos também a todos os esposos, esposas, irmãos, filhos, avós, namorados e amigos. Reconhecemos em vocês nosso alicerce. Quantas foram as circunstâncias nas quais a vocês recorremos, não só ao longo da faculdade, mas também de toda a vida, e obtivemos afeto, carinho, entusiasmo, conselhos ou até mesmo um puxão de orelha. Neste momento, não podemos deixar de também agradecer a todos os mestres pelos ensinamentos transmitidos ao longo destes anos. Aprendemos muito mais do que estava previsto na grade curricular. Aprendemos a escutar, a entender que ninguém consegue nada sozinho. Tivemos a possibilidade de enxergar os vários caminhos que só a vida e os homens e o conhecimento podem nos proporcionar. Obrigada, professores, por acreditarem em cada um de nós e pelo esforço de todas as manhãs e noites transmitirem, não só o que estava no planejamento, nos livros e nos slides, mas também o que estava na mente e no coração. Foram anos de dedicação. Cada formando aqui traz consigo um sentimento único, seja pela realização de um sonho ou pela busca de estabilidade ou conhecimento. Foram anos de companheirismo, risadas, amizades, que ficarão para o resto da vida. Um turbilhão de emoções nos rodeia neste instante. Pode ser um misto de alívio, saudade, de medo e coragem de enfrentar os novos desafios. Chegou o momento de cada um seguir viagem sozinho. Que as experiências compartilhadas no percurso até aqui seja a alavanca para alcançarmos a alegria de chegar ao destino projetado. Aquela ansiedade de quando iniciamos a faculdade é passada agora como um filme. E como se a saudade já não fosse forte o suficiente, é preocupante saber que a partir de agora tudo fica mais difícil. Os problemas da vitória são mais agradáveis do que os da derrota. Mas não são menos difíceis. A partir de agora, os nossos erros não serão só pontos perdidos em uma prova. Ou não será aquela prova que esquecemos de passar a limpo a caneta. A partir de agora, não teremos mais como passar a limpo. E isso não quer dizer que não podemos errar. Sim, nós podemos errar. Mas não serão punições tão simples como perder pontos. Estaremos lidando diretamente com o ser humano de todas as formas e com todos os sentimentos possíveis. Estamos aqui hoje para festejar o término de importante ciclo que iniciamos há alguns anos e que há alguns meses pareciam uma eternidade. No entanto, sentiremos muita saudade de tudo isso. Enxergaremos as pessoas que sempre estiveram ao nosso lado e com certeza vamos sorrir e lembrar que conseguimos ir tão longe porque sempre estivemos próximos de pessoas grandiosas. desejo a todos nós muita paciência, nem tudo será tão rápido como o passar dos anos na faculdade. Desejo muita sorte, porque se somado ao talento, ao conhecimento e ao amor, nada será mal. Desejo também gratidão sempre. Que Deus nos abençoe e, por fim, muito sucesso a todos nós. Obrigada. Passamos agora a palavra ao professor doutor Isaías de Carvalho Borges, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas. Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa diretiva. Em primeiro lugar, a professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa, aqui representando a reitoria. Eu cumprimento também o professor mestre Adalto Roberto Ribeiro, o diretor adjunto do Centro de Economia e Administração. E cumprimento o professor mestre José Vicente de Souza Filho, diretor da Faculdade de Ciências Contábeis. Cumprimento também a todos os presentes, principalmente formandos e familiares. Eu quero pedir licença a vocês para dirigir a palavra aos meus aqui novos colegas de profissão. Até dez minutos atrás eram meus alunos e agora são meus colegas de profissão. É sempre uma grande honra para a gente participar desse momento, porque é um momento de comemoração, é um momento de festa. Diferente daqueles momentos tensos de sala de aula, às vezes, de prova, de revisão de nota, aquela coisa toda aqui, é um prazer reencontrá-los com um semblante alegre, feliz. Então, é sempre para mim uma grande honra participar desse momento. E nesse momento, como o professor tem um certo vício de falar, então eu prometo a vocês que não ultrapassarei de 45 minutos. Vou manter aqui o período de aula. Eu vou deixar uma aula para mim, uma aula para o José Vicente, e assim dar os 90 minutos. Eu quero, não é dar conselhos, eu quero apenas ressaltar a vocês três coisas que eu acho que vocês vão precisar para a trajetória que está só começando. A primeira coisa, todos vocês vieram para a universidade em busca de conhecimento, mas não conhecimento qualquer, conhecimento científico. Aliás, os dois cursos de hoje, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. Pressupõe-se que existe, então, um conhecimento científico nas duas áreas. Economia, principalmente, existem outros tipos de conhecimento, dentre eles o senso comum, que, aliás, nos dias atuais, está na moda. Mas vocês, como graduados em Ciências Econômicas, têm a responsabilidade social de dar respostas a vários problemas econômicos, no Brasil são muitos, na situação atual, mais ainda, usando conhecimento científico. Então, vou dar só um exemplo para vocês. de 2013 a 2017, a região metropolitana de Campinas perdeu 7.500 empresas. Certo? Isso é um problema econômico que exige uma resposta do economista, mas uma resposta a partir do conhecimento científico. Então, nunca se esqueçam disso. Vocês são cientistas. Claro, nunca caiam na armadilha de uma ciência arrogante, de uma ciência fria. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu quero que vocês sempre lembrem disso, vocês ficaram quatro, cinco anos aqui adquirindo conhecimento, dividindo sala de aula, às vezes até um pouco apertado, 70 alunos, 75 anos, dependendo da disciplina, e vocês aprenderam uma coisa muito importante, ou aprenderam ou reforçaram ao que vocês já sabiam, que é uma outra coisa que está muito em falta nos dias atuais, que é a convivência e a tolerância. Vocês ficaram quatro ou cinco anos dividindo salas de aula com pessoas diferentes, que pensavam diferentes, de origens, de cidades diferentes, idades diferentes, time de futebol diferentes. Então, e no caso do curso Ciências Econômicas, vocês perceberam que, para ser um bom economista, é muito importante ter uma visão de mundo plural, o respeito à pluralidade, que, aliás, também é um dos valores da Universidade Católica, o respeito à pluralidade. Então, espero que vocês levem isso consigo, sempre lembrando que é muito importante o respeito à diversidade. A terceira coisa que eu acho importante é que vocês só chegaram até aqui porque vocês trabalharam muito e esforçaram muito, que, aliás, quero aproveitar e dar os parabéns aos pais, porque esse esforço não é individual. Normalmente, fazer um curso superior no Brasil é um esforço coletivo, é um esforço de família. Envolve logística, envolve esforço financeiro, esforço emocional. Muitas vezes, tenho certeza que os pais também passaram a noite em claras com vocês enquanto estavam estudando para a prova de microeconomia, macroeconomia. Então, não se esqueçam que, daqui para frente, esse esforço, esse trabalho vai continuar. Nós vivemos uma época em que as pessoas cansam após ler três linhas no Twitter e no WhatsApp. Mas vocês sabem muito bem que economista precisa ler muito. E vocês vão precisar desse esforço, desse trabalho que vocês adquiriram aqui, porque vocês só chegaram aqui porque vocês adquiriram muito calo, muita musculatura. Vocês vão precisar disso porque o mundo está passando por transformações importantes que vão colocar vocês desafios. Eu vou citar aqui três. Primeiro, demográfico. A população está envelhecendo. Nós vamos ser, em 30 anos, um país de idosos. E não queremos ser um país de idosos pobres. Certo? Queremos ser idosos. Vamos viver mais graças aos avanços científicos. Provavelmente, a expectativa de vida de vocês, se vocês se cuidarem, não beberem muito, usar protetor solar, etc., respeitar a lei de trânsito, provavelmente vocês vão chegar a 90 anos. Só que queremos chegar a 90 anos com dignidade. E o economista tem muito a contribuir aí. Então, nós temos esse grande desafio que é o envelhecimento da população. O segundo desafio é o meio ambiente. Vocês sabem, vocês estudaram disciplinas no curso de economia específica, para trabalhar esse assunto, em que existem vários problemas relacionados ao meio ambiente, inclusive com muita interface com a economia. Então, o economista não pode mais ignorar completamente os aspectos ecológicos do desenvolvimento econômico. E o terceiro desafio, tecnológico. Vocês estão lendo, ou ouvindo, ou vendo, na prática, muitas empresas já estão passando por isso, pela chamada Quarta Revolução Industrial. E que isso vai exigir de vocês muito trabalho de estudo, muito trabalho de, muitas vezes, adaptar o que vocês estão levando aqui a um novo mundo, uma nova realidade. Então, eu espero que vocês lembrem-se dessas três coisas. Conhecimento científico, vocês têm a responsabilidade de dar respostas aos problemas econômicos a partir do conhecimento científico, convivência e tolerância, e muito trabalho e esforço. Então, além disso, a professora falou aqui da importância dos ancestrais. Eu quero lembrar vocês também que vocês estão graduando em Ciências Econômicas num dos cursos de economia mais antigos do Brasil. Um curso que já tem quase 80 anos. Recentemente, eu participei de uma cerimônia dos formandos de 1966. Certo? Eles estão todos na faixa de 80 anos. Eles estavam comemorando 50 anos de formandos. Então, só para vocês terem uma ideia da história e da responsabilidade de vocês com esse nome. Então, eu espero que vocês, assim como fizeram até agora, com esforço, com trabalho, com a seriedade que vocês chegaram até aqui, que vocês continuem, porque o Brasil precisa muito de bons economistas, porque vocês sabem muito bem disso, que nós estamos passando por um momento difícil e que exigem respostas de economistas. Vários problemas, vocês estão acompanhando, reforma da Previdência, crescimento econômico, e assim por diante. Então, eu espero que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês. vocês vão sentir saudades da PUC. Eu sei que, né, quando chega em dezembro, eu falo, aguento mais, finalmente vou embora. Vocês vão sentir saudades, não vai demorar muito. Então, quero dizer que as portas estarão sempre abertas para vocês, ou para um café, ou para conversar sobre o mundo, sobre a vida, se faz mestrado, se vai trabalhar fora, ou, se quiser voltar, tiver a saudade de apertar muito, nós temos cursos de especialização, cursos de mestrado. Então, serão sempre muito bem-vindos e as portas estarão sempre abertas. Daqui 50 anos, quando vocês estiverem comemorando os 50 anos de formato, se quiser me convidar para participar, provavelmente estarei trabalhando com a reforma da Previdência, estarei trabalhando daqui a 50 anos. Então, será um prazer enorme participar da festa de 50 anos de formato de vocês. Quero desejar a todos vocês muito sucesso, dar os parabéns, mais uma vez, para vocês, também para as famílias, porque, como eu disse, o que aconteceu aqui foi um esforço coletivo, não é só uma coisa individual. Também dar os parabéns aos professores, funcionários da universidade, aqui na figura dos professores da mesa diretiva, e, então, parabéns a vocês. Vocês escolheram uma ótima profissão, uma ótima carreira, de um curso, de uma grande história, uma história muito bonita, então, espero que vocês, daqui por frente, sejam muito bem-sucedidos e estarei sempre à disposição de vocês para o que precisar. Parabéns, sucesso e boa noite a todos. Obrigado. Passamos agora a palavra ao professor mestre José Vicente de Souza Filho, diretor da Faculdade de Ciências Contábeis. Boa noite a todos. Cumprimento aqui a nossa mesa, professora doutora Alessandra Borin Nogueira, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da PUC Campinas, representando o nosso magnífico reitor, professor doutor Germano Rigazzi Júnior, professor, mestre Adalto Roberto Ribeiro, representando o Centro de Economia e Administração, professor Isaías de Carvalho Borges, professor doutor Isaías de Carvalho Borges, diretor de Ciências Econômicas. Cumprimento também queridos pais que honraram a sociedade brasileira, criando, educando e trazendo a esta Casa de Ensino esses seus amados filhos para que crescessem profissionalmente e, acima de tudo, que deles fossem feitos verdadeiros cidadãos. Os meus sinceros parabéns. Compartilho e expresso aqui meu respeito e admiração ao que há de sublime, imponderável e indizível nesse amor que vocês dedicaram da vida de vocês para esses filhos. O que esta solenidade representa é um grandioso orgulho para todos, mas principalmente para vocês, pais, famílias e as demais pessoas que amam esses alunos. Essa minha fala não representa a última aula. Vocês, alunos de Ciências Contábeis, alunos de Ciências Econômicas, sabem do momento importante que passa o Brasil, principalmente os nossos alunos de Ciências Contábeis. Há dez anos, nós estamos numa revolução de conhecimento, buscando novas respostas, porque todas as perguntas acabaram sendo modificadas. Vocês tiveram o privilégio já de entrar num curso que buscava trazer os novos conhecimentos que foram colocados para nós, para trazer isso para vocês. Um leque de oportunidades está aberto para vocês crescerem, aperfeiçoarem-se os seus conteúdos, serem profissionais de ponta, e tudo dependerá da dedicação e prazer de cada um. Muito se fala, e aqui o nosso professor Isaías falou também dessa revolução, muito se fala das tecnologias modificando as profissões. É a quarta revolução industrial batendo em nossa porta. Muitos colocam até o absurdo que a contabilidade irá acabar, mas posso garantir a todos que mudanças ocorrem, ocorreram e ocorrerão. Contudo, onde houver negócios, o profissional da contabilidade estará presente. Portanto, preocupem-se, sim, em estudar mais. Temos cursos de pós-graduação, cursos de mestrado, cursos de doutorado, e vocês sabem a qualidade que vocês receberam aqui. Aperfeiçoar-se diante das novas exigências que a profissão coloca e fique seguro que, para os desenvolvidos, não faltará oportunidade de vender cérebro, vender seus talentos. para corresponder à consideração do momento, gostaria de, aqui e agora, não introduzir nenhum exercício de contabilidade, mas sim de ter um dedinho de prosa sobre a ética geral e profissional. todos são sabedores da crise moral que assola nosso país em todas as esferas de poder, executivo, legislativo, judiciário. Crise essa que contamina rapidamente e que põe por terra quase sempre as nossas crenças na moralidade, na decência do trato com a coisa pública. Contudo, tenha convicta, certeza de que ser ético deve ser tão necessário quanto a capacidade técnica, se não ser superior a isso. Pois o profissional contábil, assim como qualquer outro, deve exercer sua profissão combinando competência e ética. Ou seja, deve ser correto, honesto e sincero na abordagem de seu trabalho profissional, além de conduzir-se de maneira consistente com a boa reputação de sua profissão e abster-se de qualquer conduta que possa trazer descrédito aos demais colegas. Não deixem de se atualizar. A contabilidade no Brasil vive esse momento especial de revolução e evolução. Um cometa revolucionário tem movimentado o nosso saber, desconstruindo o que sabemos e temos que nos reciclar a cada dia, a cada momento, para que possamos dar conta das disrupturas que acontecerão com certeza. Estão aí o SPED, F-Conte, EFD, REINF, E-Social, normas internacionais de contabilidade para pequenas e médias empresas. Enfim, uma gama enorme de atualizações esperando por todos nós. E para que a gente não se alongue muito, eu daria um conselho que ele vem lá de uma frase de Santo Isidoro de Sevilha, viver como se fosse morrer amanhã, estudar como se fôssemos viver para sempre. E, finalizando, este é um momento muito especial e inesquecível. Não posso ter o mesmo sentimento que vocês estão sentindo nesse momento, porém, posso imaginar o que esta formatura representa para vocês. para alguns a realização de um sonho, para outros a conquista de uma vitória cheia de obstáculos. E, nesse momento, vocês estão proporcionando muita alegria, orgulho e emoção para os seus pais, maridos, esposas, filhos, ficantes e amigos presentes. Eu me sinto honrado em ter sido em algum momento seu professor. E agora, como diretor, recomendo. Façam a obra que esse país precisa. Faça da vida de vocês e dos que os acercam uma obra com sentido, ética e dignidade. Felicidades a todos e muito obrigado. Convidamos o professor mestre Adalto Roberto Ribeiro, diretora de Junto do Centro de Economia e Administração para fazer uso da palavra na tribuna. Boa noite a todos. Em nome da direção do CEA, também cumprimento a mesa, diretora, em especial, a pró-reitora de pesquisa, doutora Alessandra Morim Nogueira, os diretores da faculdade, professor José Vicente, professor Isaías Borges, em nome dos quais quero agradecer a todos os docentes do Centro de Economia e Administração que aqui não estão, mas que trabalharam arduamente, e a todos os funcionários da universidade que, nestes anos em que vocês estudaram aqui, foram as pessoas responsáveis por conduzirem o projeto pedagógico que culmina hoje com este importante rito de passagem, de graduandos para graduados. Um cumprimento especial aos pais dos alunos e familiares aqui presentes. Vocês são vitoriosos desta noite. Aqueles que, sem aparecerem nesta universidade, deram apoio incondicional aos que aqui estavam. E, por fim, parabenizo a todos vocês, alunos discentes, nesse último ato, enquanto estudantes, transformando-se, a partir deste momento, em profissionais em suas áreas de atuação, economia e contabilidade. Parabéns pela conquista. A PUC Campinas, como já disse o professor Isaías, com seus 78 anos de idade bem vividos, se sente, neste momento, honrada por mais uma colação de grau. Somos uma instituição de ensino superior com a responsabilidade para, com a sociedade brasileira, de formar bons profissionais. No entanto, isso não resume nossa missão. Ela vai muito além da boa formação profissional. Trata-se de formar profissionais com postura ética, com crítica e respeito aos valores humanos básicos. Professamos aqui, na universidade, uma visão humanista centrada na razão como uma ferramenta fundamental para se obter para se obter respostas sobre o funcionamento do mundo. Mas isso não é tudo. Professamos ainda uma visão centrada nos valores humanos, como o amor, o respeito, a gratidão, a honestidade, a fraternidade, para se alcançar a felicidade, o nosso bem comum. E, por fim, professamos uma visão centrada na responsabilidade de cada um por sua vida e pela vida do outro, em uma ética do cuidado. com essa formação queremos que vocês, ex-alunos, sempre se lembrem que a vida é um ato social. São nas relações humanas que existimos, são nas nossas relações que estruturamos nossa identidade, que realizamos nossos objetivos, que somos reconhecidos e que nos reconhecemos como seres humanos. Enfim, são nas nossas relações sociais que somos amados e respeitados. Por isso, valorizem muito seus amigos, seus familiares, sua coletividade, seu ambiente de trabalho, enfim, as coisas que realmente importam, as pessoas com as quais nós convivemos diariamente em um verdadeiro contato físico permanente e não nas relações mediatizadas. Por fim, saibam que a PUC irá acompanhá-los pelo resto de suas vidas e espero continuar além através dos seus filhos. por tudo isso, estamos felizes por esse ato. Esta casa sempre estará aberta para vocês porque ela é parte da vida de vocês, ela é parte de suas histórias. Espero que continuem seus estudos, a PUC oferece cursos de pós-graduação, especialização, espero que nos procurem nos momentos de dúvida, estaremos aqui para ajudá-los, e espero que nos procurem também para compartilhar seus momentos de sucesso, afinal, nós fazemos parte da história de vocês. A PUC é parte de vocês e vocês são parte integrantes da PUC e temos orgulho disso. Parabéns, vão com Deus e sempre façam o bem. Obrigado. Solistamos a professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, representando o magnífico reitor, professor doutor Germano Rigazzi Jr., a gentileza de encerrar oficialmente esta cerimônia, preparando o momento mais alegre do dia, a contagem regressiva. Aguardem, portanto, em seus lugares. Ao término desta sessão de trabalhos, trago aqui os agradecimentos da PUC Campinas. Gratidão à equipe técnica liderada pela professora Zuleika, que tornou possível esta bela festa. Sinceros agradecimentos também ao corpo docente e ao corpo técnico-administrativo do Centro de Ciências Econômicas e Administração e de suas faculdades, pelo trabalho e dedicação que permitiram levar a um bom termo a formação desta turma de profissionais. Agradeço especialmente aos senhores pais e familiares pela confiança que depositaram nesta universidade e nos seus profissionais ao enviarem para cá os seus filhos. foi nosso sincero desejo honrar essa confiança e esperamos ter alcançado esse propósito. Por fim e principalmente dirijo meus agradecimentos aos novos graduados. Também vocês nos deram sua confiança ao escolher a PUC Campinas para realizar a sua formação. Aqui vocês trabalharam bastante e tenho certeza que aprenderão muito. Aqui vocês foram instruídos, apoiados, orientados, desafiados e motivados. Com as inevitáveis falhas de um processo longo, tenho certeza de que essa casa lhes proporcionou uma formação de qualidade diferenciada. Muito obrigada a todos. Obrigada. declaro encerrada essa sessão e desejo a todos uma ótima noite. A mesa diretiva pode se desfazer com os nossos agradecimentos. Reiteramos que nos canudos constam as documentações dos formandos. também comunicamos que os formandos após o encerramento podem tirar fotos com seus convidados no palco e no foyer, área externa do auditório. Convidamos os formandos para ficarem em pé. Agora não mais alunos e alunas e sim formados pela PUC Campinas acompanhados de todos nós fazem a contagem regressiva. 5 4 3 2 1 E aí 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 E aí